Ei pessoinhas, tudo bom? Eu sou a Luterres e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 100 mil do Gustavo Lima e eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Já vai deixando seu like bem azulzinho e sem enrolação, solta a vinheta. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim. Vê se me esquece, some se eu te ver de longe, vira a cara, finge o que não vi, mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir, vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Ai bebê, simbora com esse modão. Mais ou menos assim. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim. Vê se me esquece, some se eu te ver de longe, vira a cara, finge o que não vi, mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Oh, sofrença! É mais um cover da Hey Your Love. E aí, gostou? Eu espero que sim Então não esquece de comentar aqui embaixo O que você achou e compartilhar esse vídeo com seus amigos Para que mais pessoas tenham acesso É isso, tamo junto ou não tamo Dois beijos e até o próximo vídeo Tchau, fui Se ela bater o dedo eu volto